Amém. Podem sentar. Você sabe qual a única razão de estarmos aqui reunidos? Você já conseguiu entender o único motivo, a única coisa que explica por que estamos aqui reunidos? É porque Deus, humanamente falando, e essa é uma palavra-chave para o que eu vou dizer, humanamente falando é o ser mais injusto do universo. Nós só estamos aqui por causa do escândalo da injustiça de Deus. Avaliado por parâmetros e por critérios humanos, de qualquer época e de qualquer civilização, Deus choca, Deus atropela, Deus liquida, Deus implode toda a ideia e a construção humana de justiça e torna-se absoluto, absolutamente injusto, medularmente injusto. E é por isso que o Senhor Jesus sempre bateu de frente com os religiosos dos seus dias. Porque a religião, ela procura andar pelo canal da justiça, do merecimento, do crédito, do comportamento, da performance, das boas regras. Religiosos merecem placas, monumentos, avenidas, logradouros. E, de repente, Deus chega pela contramão, substitui tudo isso por uma coisa extraordinária chamada graça. A palavra graça vem da palavra grega caritas, que significa favor e merecido. Favor a quem não merece, ausência total de mérito. Por isso que é teologicamente errada a expressão, alcancei uma graça. Graça não se alcança, se recebe. É dádiva, é presente, fruto dessa injustiça de Deus. E o texto que acaba de ser lido, ele nos diz que Jesus estava falando com escribas e fariseus. Duas vertentes endurecidas da justiça e que jamais admitiriam a graça. Os escribas eram os intérpretes da lei, os hermeneutas, eram aqueles que pegavam a palavra, a torá, a lei, e interpretavam, trazendo carga sobre carga para todo o povo. Os fariseus eram a praxis, o pragmatismo do legalismo dos escribas. Os fariseus eram aqueles que se paramentavam, eram aqueles que se expunham visivelmente e que chegaram a ser chamados por Jesus de sepulcros caiados, porque eram lindos por fora e podres por dentro. Viviam de critérios de avaliação externos, mas não tinham profundidade de coração para avaliação de suas vidas. Eram comportamentalistas, houve um... a filosofia explica isso modernamente pelo berraviorismo. Isso é a busca desesperada pelo comportamento. Então o texto que foi lido diz que escribas e fariseus se escandalizavam porque Jesus sentava e comia com pecadores. E daí o choque. É a partir daí que Jesus conta três histórias ou quatro que eu quero repetir para vocês, resumindo, para que vocês tirem suas próprias conclusões. A primeira que ele conta fala de um pecuarista, de um criador que possuía cem ovelhas. Daquilo ele vivia, dali ele subsistia, era o seu negócio, era o seu comércio. E um dia ele percebe, quando conta, que há 99. Uma delas não estava no rebanho. Do ponto de vista da economia, do equilíbrio, da justiça, não seria sensato deixar 99 para ir buscar uma, mas é isso que Jesus diz que ele faz. Ele deixa as 99 e corre em busca daquela única, que era um centésimo do seu patrimônio, para resgatá-la. E diz o texto que, quando ele a encontra, num precipício, ele a apanha, coloca sobre os ombros ferida e atrás de volta para o redio. Jesus está preparando a mente dos legalistas, dos religiosos, para uma conclusão escandalosa. Em seguida ele conta a história de uma mulher que perdeu uma dracma, que era a moeda de menor valor na Grécia. A dracma era a moeda grega até a chegada do euro. E diz o senhor que essa mulher largou todos os afazeres, tudo o que tinha para fazer, compromissos, responsabilidades, tarefas prioritárias, e foi buscar de forma obcecada a dracma que ela havia perdido. E quando ela encontrou a dracma, aquela de menor valor, aquela que quase nada valia, aquela moeda que até para não se pagava nem no material que era gasto. Diz a Bíblia que ela dá uma festa, ela faz uma festa, alegre diz, achei a dracma perdida. Eu tenho a impressão que os religiosos começaram a desconfiar de alguma coisa. E aí Jesus vem com a terceira, que é a conhecida parábola do filho pródigo, ele nunca chamou assim, ele chamou a história, a parábola dos dois filhos, e eu lembro que eu ouvi um sermão há alguns anos, eu e Carmen, há uns oito, dez anos, e cerca de mil e quinhentos que ali estavam, na maioria pastores de alguns países, terminamos de ouvir aquela mensagem em prantos. Reverendo Marcelo Gualberto, que é o líder nacional da Mucidade para Cristo e líder do movimento das Déboras, botou a mão no meu ombro em soluços e dizia, eu não sou convertido, eu não sou convertido. Porque aquela mensagem nos ensinou, nos mostrou a existência desses dois públicos. Hoje aqui há esses dois segmentos. Há os dois grupos. Na Bíblia inteira eles aparecem, era o fariseu com o publicano, era Simão com a pecadora. Um forma o grupo dos moralistas e o outro dos relativistas. Os moralistas são aqueles que dizem, quem é bom está dentro, quem é ruim está fora. Os relativistas são aqueles que dizem, os de mente aberta estão dentro, os de mente fechada estão fora, e na verdade nessa parábola os dois estavam do lado de fora. Nessa parábola Jesus mostra que na vida de muitos o problema não é a transgressão, é a autojustificação. Há uns que se perdem porque quebram todas as regras e há outros que se perdem porque guardam todas as regras. E ambos estavam fora da festa dada pelo Pai. Depois Jesus conta outra história. Jesus diz que um patrão, o seito era um autoexecutivo de uma empresa, e ele ao final do ano resolveu premiar. A lógica, a normalidade ensina que deveria ser premiado o melhor, o mais eficiente. E ele faz um levantamento para ver quais dos gerentes da empresa tiveram o desempenho que ele imaginava. Só que na hora da premiação, ele vai excluindo os melhores, e escolhe um que Jesus chama de administrador infiel, aquele indivíduo que metia a mão numa parte, aquele indivíduo que não tinha justiça no que fazia, aquele indivíduo desonesto, e diz o Senhor Jesus, esse foi o premiado. E os fariseus quase explodem. Mais adiante o Senhor conta outra história, de uma fazenda, de um pecuarista, que precisou de mão de obra, ofereceu emprego, e diz o Senhor que uns chegaram às seis da manhã, e ele acertou, vocês vão trabalhar o dia inteiro, vamos, então eu vou pagar vocês, por exemplo, trinta reais pelo dia. Diz o Senhor que ao meio-dia chega outro grupo, precisando de trabalho. O dono da fazenda diz, eu tenho trabalho, vocês vão trabalhar até às seis, e eles concordaram. E diz ainda o Senhor que às cinco da tarde, faltando uma hora para o expediente acabar, chega outro grupo, pede trabalho, e o fazendeiro diz, podem trabalhar, e lá para as tantas vem a hora do pagamento. E chega a fila dos que trabalharam doze horas, a fila dos que trabalharam seis horas, e a fila dos que trabalharam uma hora. E diz o Senhor que o fazendeiro, na hora de pagar, pagou o mesmo valor a todos eles. Aí a turma que chegou cedinho, a turma das seis da manhã, chamou o presidente do sindicato, e disse, olha, está tudo errado, isso é um escândalo. Como é que nós trabalhamos doze horas e ganhamos trinta? Esses outros trabalharam seis horas, ganharam trinta, e pior, esses últimos trabalharam uma hora e ganharam o que nós ganhamos. Isso é injusto. A essa altura, os fariseus já não queriam mais conversa com Jesus, mas ele estava tentando construir alguma coisa. E é nessa parábola que ele diz assim, que o dono da fazenda explica, o dinheiro é meu, vocês receberam o que eu tratei, não errei, não falhei, cumpri a palavra, agora esses outros, eu quis, dei do que é meu, paguei do que é meu. E aí configura-se o que a gente chama de a injustiça da graça. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai pregar para o mundo grego, ele fala sobre a cruz, ele diz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para um judeu entender a justiça da cruz, só se houver revelação do Espírito de Deus. Para um gentio entender a sensatez da cruz, é só por uma ação direta de Deus. Então, a graça de Deus, e por isso eu disse que nós estamos aqui, porque Deus não trata com nenhum de nós a não ser fundamentado na sua graça. Todos nós já pecamos hoje. Você pode até não ter consciência do pecado, mas já pecou. Pecamos até dormindo. Somos transgressores. E o que nos poupa, o que nos acolhe, é essa graça, entre aspas, injusta de Deus, que acolhe uma prostituta, que recebe um ladrão, que dá colo e carinho a um falsário, dando a todos eles a chance do recomeço. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio Senhor disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Nós, os cristãos, é que nos achamos melhores e dizemos, nós chegamos para julgar. E praticamos isso todos os dias. Esse é, esse não é, esse vai, esse não vai, esse pode, esse não pode. E ficamos sentados em um trono, determinando quem é quem, e o destino de cada um. A graça de Deus só pode ser entendida por revelação, queridos. Observem, refletindo um pouco sobre esses dois filhos. Um chega junto do pai e diz assim, dá-me a parte que me cabe. Como diria João Cabral de Melo Neto, milênios depois, dá-me a parte que me cabe neste latifúndio. E vai para a vida. O guri é jovem, a vida pulsa no peito, ele olha para o mundo e diz, esse é o prato que eu quero. Sente o chamado, a atração do mundo, dos prazeres, de tudo o que a vida oferece, e que faz bem, entre aspas, ao ser humano, antes que ele conheça o Senhor, e ele entra para valer. Ele não é daqueles que trabalha com meio termo, ele entra para valer, ele mergulha profundo. E diz a Bíblia que ele vai para uma terra distante, não uma distância geográfica, necessariamente, porque há muitos que estão dentro da igreja, mas vivem em uma terra distante, fora da comunhão com Deus, fora do temor de Deus, fora do amor, porque não mantém esse relacionamento, e enquanto tem dinheiro, a coisa vai bem, porque os amigos que ele consegue, não são amigos dele, são amigos do que ele tem. enquanto o dinheiro sobra, enquanto ele banca, enquanto ele patrocina, é festa todo dia, casa cheia, abraço, tapinha nas costas, quando subitamente o declínio vem, a banca rota, a falência, os amigos, todos sem exceção, desaparecem, diz a Bíblia que ele procura um chiqueiro de porcos, para quem conhece um pouco dos princípios do judaísmo, entende o quanto isso é chocante, e começa a comer das bolotas que os porcos comiam. Enquanto isso, o outro filho está em casa, reto, correto, aquele indivíduo linear, foi capaz de chegar junto do pai, dizer tudo que o senhor me mandou fazer, eu fiz, eu guardei tudo que o senhor orientou, eu nunca transgredi, no entanto, estava na mesma situação do irmão, o irmão perdido, porque quebrou regras, dizia Tim Keller, e o outro perdido, porque guardou as regras, para um, o impedimento foi a devassidão, para o outro, foi a auto justificativa, eu, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e é interessante, que há sinais de morte, nesse segundo filho, que aparecem na vida, de uma comunidade cristã, por exemplo, quando a vida, não atinge o padrão, que ele quer, ele fica irado, eu já encontrei, muita gente, que diz assim, eu não quero mais saber disso, eu paguei o preço, e Deus não respondeu, que preço você pagou, você acha, que tem capacidade, de pagar algum preço, para Deus, Isaías nos diz, que os atos de justiça, que porventura cometamos, são, como panos usados, pela mulher, nos dias da menstruação, diante de Deus, no entanto, esse moço, chega e diz, eu paguei o preço, quem vive nesse sistema, de pagar preço, acorda todo dia, emagado pela culpa, porque quem pagou o preço, da minha libertação, não fui eu, foi ele, lá na cruz do calvário, que na feira passada, celebrei a eucaristia, tendo a minha direita, o monte calvário, e a minha esquerda, o túmulo vazio, foi ali, que as coisas, foram resolvidas, foi ali, que o acolhimento, se deu, Jesus, olha aqui para mim, queridos, Jesus tinha muito mais vida, do que eu e você, e sofreu, 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 portanto, não é com pagamento, de ninharias, que nós vamos ter autoridade, para cobrar de Deus, a ausência, de sofrimento, esse moço, foi assim, em segundo lugar, ele tinha uma obediência mecânica, sabe por que ele obedecia, para conseguir as coisas, quando o pai não dava, ele ficava irado, por quê? Porque o fim da obediência, é conseguir, pessoas assim, só oram, quando precisam de alguma coisa, só não tem prazer, em falar com o pai, não conversam com o pai, por prazer, é aquele tipo de filho, que só chega junto do pai, para pedir, só quando a necessidade bate, quando a agonia chega, quando não há escape, não há saída, não há válvula, não há caminhos, por onde, se resolver o problema, esses aí chegam, só os da obediência mecânica, não obedecem ao pai, por causa dele, mas pelo que ele pode dar, já contei, mais de uma vez aqui, aquela história, de Elizabeth Elliot, uma parábola, que ela criou, de que, lá iam eles, com Jesus, os discípulos, e, mais ou menos, cansados, sol, agora mesmo, em Israel, pegamos temperaturas, de 43 graus, e lá para as 11, o senhor Jesus, manda que cada um, pegue uma pedra, e Elizabeth Elliot, cada um pegou uma pedra, e Pedro, metido a sabido, pegou um chechinho, desse tamanho, olhou para os outros, e disse, um bando de menino, menino, isso é menino, não tem estrada, não tem experiência, era como aquele, que dizia assim, eu tenho rodagem, eu tive um amigo, que dizia isso, e Pedro pegou um checho, meio dia, Jesus manda parar, e diz, agora vamos almoçar, cada um, bote a pedra na mesa, cada um botou a pedra, e Pedro botou o chechinho, aí diz Elizabeth Elliot, que Jesus ora, transforma as pedras em pães, cada um come um triple burger, e Pedro, com aquele falafel, gostoso, mas pequenininho, que os árabes adoram, e eu também, Pedro olha e diz, não é possível, se eu soubesse, esse é o problema, se eu soubesse, acaba todo mundo de comer, satisfeito, e Pedro, já com o estômago doendo, começa a caminhar, cinco da tarde, Jesus diz, para todo mundo, cada um pega uma pedra, Pedro diz, ah, é agora, uma vez é humano, mais duas é burrice, nessa eu não caio mais, aí pega uma pedra, desse tamanho, começa a andar, a pedra arranha o peito, e ele suando, só pensando no tamanho do prato da janta, chega a margem do Jordão, Jesus diz, para todo mundo, e Pedro imagina, vai ser pão e peixe, aí o senhor diz, agora, pedra na mão, todo mundo joga pedra no rio, Pedro diz, não é possível, esse indivíduo, está brincando comigo, quando eu peguei um checho, foi almoço, quando eu pego um pedrão, é para jogar no rio, e diz Elizabeth Elliot, que Jesus olhou para Pedro, e disse, Pedro, o que é que você quer? Se você fez para mim, é isso que eu quero, o que eu quero é isso, mandei jogar no rio, agora, se você fez para você, meu filho, você vai me cobrar o resto da vida, senhor, já faz um mês que eu jijuo, e nada acontece, recentemente, um me disse, encostei Deus na parede, senhor, eu vou à vigília, dou o dízimo, frequento os cultos, trabalho no consul, e aí vem a lista de cobrança, paguei o preço, esse preço, diante de Deus, é nada, queridos, o senhor conta a parábola do indivíduo, que se vendesse, a dívida era tão grande, que se ele vendesse, a mulher, a sogra, o pai, a mãe, os filhos, todos, não dava sequer para encarar a dívida, então, esse moço, o filho mais velho, tem esse problema, e o terceiro problema dele, por causa desse estilo de vida, é o desprezo pelo irmão mais novo, ele olhava para o mais novo e disse, é um desajustado, como é que eu posso estar comungando, o mesmo pão e o mesmo vinho desse indivíduo, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, sempre trabalhei, sempre fui correto, agora me sento aqui no banco, ao meu lado está um indivíduo, que foi drogado, viciado, ladrão, perigoso, falsário, injusto, e agora estamos os dois comendo o mesmo pão, eu não aguento, quem anda na justiça, não aguenta, por quê? Porque a graça de Deus é injusta, é por isso que Jesus olha para os religiosos e diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos, agora queridos, o que mais traz beleza nisso tudo, é o caminho de volta, aquele filho que estava na pocilga, imundo, ele levanta-se, toma a decisão e diz, irei ter com meu pai, vou para casa, eu tenho endereço, eu não sou um perdido no mundo, eu fugi, eu saí, mas o endereço continua lá, e eu vou, e direi pai, pequei, contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus diaristas, a palavra jornaleiro no caso, trata-se de diarista, de jornada de trabalho, interessante é que a Bíblia diz que vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e correndo o abraçou e beijou, a religião teria dito assim, primeiro se arrependa, para depois ganhar o beijo, primeiro mude de vida, primeiro se enquadre, primeiro se acerte, primeiro dê provas, de que mudou, para depois ser beijado, a Bíblia diz que esse menino vinha de um chiqueiro de porto, chega possivelmente com um mau cheiro horroroso, segregado pelo judaísmo, e diz a Bíblia que o pai o cobre de beijos, e a palavra grega é a mesma para lepra, é aquela que descreve um corpo coberto de lepra, e mais, diz que é um beijo que vem das entranhas, das vísceras, o menino tenta falar, mas é sufocado pelo amor, ele tenta explicar, mas é abafado pelo amor, e o velho pai diz, tragam sandálias, e põe nos pés, tragam uma roupa nova e limpa, e o veste, tragam o anel, símbolo da filiação, e põe no dedo, e enquanto isso o outro enciumado, sabe por quê? Olha aqui para mim, porque a pressão pela conduta na igreja, e eu não estou sendo apologeta, da ausência de conduta, eu falo da pressão, ela gera hipocrisia, é uma fábrica de hipocrisia, de mentira, o outro chega e diz, papai, o que é isso? Eu nunca transgredi uma regra, nunca lhe entristeci, fiz tudo o que o senhor mandou, o senhor nunca deu uma festa, agora chega esse meu irmão, que dilapidou o patrimônio, agora não tem nada, parece que eu estou vendo, vou ter que rachar o meu com ele, e o senhor manda pegar o bezerro, o servado, o nuvilho, para um banquete, e o pai olha para o filho e diz, tudo o que é meu é seu, você não está se dando conta disso, é um miserável em cima de uma botija de ouro, agora esse, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, alegremos-nos, e diz a Bíblia que a festa rolou, e a Bíblia não diz até quando, o moço mais velho, olhou para a justiça, ficou irado, porque a atitude do pai, do ponto de vista da justiça, foi escandalosa, o pai não trata, no entanto, o irmão mais velho, como o irmão mais velho, tratou o mais novo, uma das coisas mais comoventes, dessa história de Tim Keller, é ver o desespero, entre aspas, do pai, para falar com o filho mais velho, para dizer, meu filho, o amor é o mesmo, agora, olha aqui para mim, graças a Deus, o nosso irmão mais velho, não agiu assim conosco, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, entre muitos irmãos, ele não agiu comigo e com você, e nem age como esse irmão mais velho, agiu com o mais novo, ao contrário, quando levam ao senhor, ao senhor uma mulher flagrada em adultério, cercada de religiosos, insandencidos, babando de ira, para exercer justiça, o senhor diz, quem entre vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra, olha para a mulher, humilhada, exposta, em praça pública, num dos portões da cidade, e diz, ninguém te condenou, não, eu também não te condeno, vai em paz, agora muda esse estilo de vida, começa a viver diferente, é um zaqueu, ladrão conhecido, sonegador mó, do imposto de renda, daqueles que eram expertos em contabilidade, para maquiar qualquer balanço, eu li uma entrevista de um político francês, e ele diz, todos os relatórios financeiros e balancetes que chegam do Brasil, nós temos que dar de cara um desconto de 30%, para depois analisar, zaqueu era esse indivíduo, parece que eu vejo, pequenininho, devia ser, ter aquela carequinha, que um amigo meu chama de rodilha, esperto, capaz de torcer a lei, para justificar as coisas, aí Jesus entra em Jericó, olha para todo mundo, não fala com ninguém, aí olha para cima, vê o ladrãozinho, me permitam, desculpe a expressão, sem vergonha, e diz, meu amigo, desça que eu quero dormir na sua casa, a última casa, a última casa que um homem de bem iria dormir, um bispo, era capaz do bispo ser exonerado, um presbítero, eu ia sentar e ia pigarrear, escuta aqui meu filho, onde é que você estava com a cabeça, quando senta para comer com o ladrão daquele, aí Jesus chega e diz, eu vou é dormir lá, entra e muda a casa de zaqueu, recebe gente absolutamente marginalizada, agora, para quem não, olha aqui para mim, para quem não tem a revelação do que é Jesus, eles estavam certos, a indignação, a ira, agora, quem conhece Jesus de Nazaré, sabe que ele não trata conosco, fundamentado em justiça humana, mas na graça do Senhor, nosso Deus, o nosso irmão mais velho, Jesus, ele agiu diferente, hoje nós temos vestes, porque ele morreu naquela cruz, temos um cálice de alegria, porque ele tomou o cálice de fé, temos pai, porque momentaneamente, ele abriu mão do título de filho, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, era isso que o irmão mais velho devia ter feito e não fez, então nós temos que aprender a deixar de ser na vida, promotores de justiça, prioritariamente no campo da salvação, mas patrocinadores da graça de Deus, é isso que o Senhor diz, o que de graça você recebeu, passe para frente de graça, agora, concluindo, olha aqui para mim, a primeira coisa, é que a gente aprende, que o nome é graça, mas custou muito caro, não existe graça barata, essa expressão de Dietrich Bonhoeffer, foi um teólogo alemão, ela é equivocada, graça barata, não existe, ou é de graça ou não é, se é barato, tem preço, e eu posso pagar, quanto mais barato for, mais condições eu tenho de pagar, o problema da graça, é que ela era impagável, mas alguém pagou, você pode ver um boyzinho, desfilando pelas ruas da cidade, com a Ferrari vermelha, 2013, lá vai ele, papai deu, para ele foi de graça, mas o pai pagou, a salvação da nossa vida, queridos, é assim, ela é de graça, e totalmente de graça, porque do alto daquela cruz, ele disse, está pago, está quitado, está consumado, os bonzinhos, não quiseram vir para o banquete, ele disse, tragam os aleijados, cegos, mutilados, tortos, empenados, eu quero é que minha casa fique cheia, e eu costumo dizer, foi nessa passeata que eu vim, chamado pela graça de Deus, então, aprenda, que é de graça, porque alguém pagou, não é de graça, porque não tem valor, é de graça, porque era tão caro, que nós não poderíamos pagar, e ele pagou por nós, segundo, nunca, use a graça, como pretexto, para pecar, não queira sacar, adiantado, a graça, vai te socorrer, na hora certa, quando os infortúnios, acontecerem, a inevitabilidade, da transgressão, que precisa ser encarada, como, parte do nosso ser, aí sim, descanse, no perdão, da graça, como diz, dizia o reverendo Antônio Elias, o calvário, a cruz, é uma fonte, inesgotável, de perdão, a jorrar, por toda a eternidade, mas o apóstolo Paulo diz, que aqueles que usam a graça, como pretexto, a condenação desses, é certa, e, em último lugar, aplique essa graça, nas relações, da sua vida, nos seus relacionamentos, seja gracioso, com seu filho, com sua filha, não destrua, uma vida, por justiça, seja, seja gracioso, com sua esposa, com seu esposo, seja gracioso, graciosa, com seu pai, com sua mãe, seja gracioso, graciosa, com seus irmãos, ontem eu estava pensando, e falando, para os acólitos, e dizendo, primeiro, que eu preciso, de se pular, sou eu, para não correr o risco, de ser apenas uma boca, que não vive, agora, olha aqui para mim, não viva com medo, não tenha medo de Deus, descanse na graça, Deus fez uma aliança, com Adão, e ele fracassou, Deus fez uma aliança, com Noé, e ele fracassou, Deus fez uma aliança, com Abraão, e ele fracassou, mas a aliança, de Deus conosco, é uma aliança, que ele fez, com ele, a Bíblia diz, que não havendo, por quem jurar, jurou por ele mesmo, é esse braço, que nos garante, o descanso na vida, portanto, se você é dele, se a boca fala, da verdade do coração, se é só boca, não, aí é religiosidade, mas se boca e coração, estão sintonizados, se o que sai pela boca, é o que encharca o coração, olha aqui para mim, pare de ter medo de Deus, de viver tenso, tensa, querendo pagar isso, pagar aquilo, celebre, glorifique, louve, a conta está quitada, em nome de Jesus, era isso, que os fariseus, não entendiam, e se revoltavam, ficavam desesperados, aí Jesus achou pouco, um dia olhou para eles, e disse, olha, prostitutas, e sonegadores, vão, chegar no reino de Deus, antes de vocês, pronto, aí como eu digo, foi caco de fariseu, para todo lado, quem é que aguenta ver, transgressor honrado, só Deus, o grande problema, é que nós olhamos para o outro, não olhamos para nós, o travesseiro, nos fala dos outros, não fala da gente, aí nasce a justiça própria, e para quem vive assim, evangelho é escândalo, lá vem Jesus, Maria Madalena de um lado, Zaqueu do outro, a última pessoa, que ele salva na terra, é um ladrão, numa cidade, que eu morei, eu não quero dar muitos detalhes, para que vocês não identifiquem, havia, uma mulher, que antigamente, era dona, da chamada, casa de recursos, conhecida na cidade, eu vou dizer o nome dela só, chamava-se Osana, nome irônico, para atividade, quando escurecinha, a luzinha vermelha, acendia, e as rumarias, aconteciam, ficou popular, aí Osana morreu, no enterro dela, no sepultamento dela, havia, celebridades da cidade, e um velho, desembargador, de uma família, ilustríssima, mas muito bem-humorado, chegou ao pé do túmulo, e foi fazer um discurso, e dirigiu-se a morte, e disse, Osana, Osana, quantos casamentos, você manteve nessa cidade, e o que era o enterro, virou uma cena cômica, e toda vez, que eu lembro disso, e lembro da figura, desse desembargador, eu começo a rir sozinho, isso foi um choque, isso teve uma repercussão, moralistas, as candinhas, a turma do verniz, da fantasia, da performance, do desempenho, do desempenho, ficou todo mundo chocado, meu Deus, e eu disse, imagina se eu visse, o que Jesus disse, isso tudo, não me dá licença, para pecar, mas me alivia, quando peco, porque eu sei, em quem tenho credo, e sei, que ele não me trata, com justiça, com justiça, ele tratou, o filho na cruz, a justiça dele, despencou, sobre Jesus de Nazaré, e a partir daquela hora, o que sobrou, para você e para mim, foi a graça de Deus, o alívio da graça, portanto, descanse no Senhor, amém, curve a cabeça, nós vamos cantar um louvor, há muitos anos, um homem chamado, John Newton, falsário, trambiqueiro, ladrão, perigoso, contrabandista, mercador de escravos, um inglês, terror dos mares, em algum momento da vida, conheceu Jesus, nasceu para uma nova vida, converteu-se, e John Newton, escreveu o hino, que é mais cantado, pelo mundo cristão, evangélico, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, é a segunda música, mais cantada, após o hino nacional, Amazing Grace, maravilhosa graça, e ele começa, na primeira estrofe, dizendo, que graça é essa, que salva, que acolhe, e usa a palavra inglesa, wretch, que é patife, canalha, crápula, como eu, isso choca, mas graças a Deus, a graça é injusta, se Deus fosse justo, nenhum de nós estaríamos aqui, estamos aqui, porque a justiça, de Deus, desceu, como um raio, sobre Jesus, e o que sobra para mim, e para você, é o consolo, de uma graça, maravilhosa, que jamais terá fim, por isso, eu quero orar, nessa manhã, por aqueles, que, às vezes, se sentem culpados, acordam, debaixo, de um fardo, de culpa, aqueles, que de certa forma, tem medo de Deus, aqueles, que desesperadamente, querem, uma justiça, que jamais conseguem, e vivem, de frustração, em frustração, de dor em dor, orar para aqueles, que querem hoje, bater no peito, e dizer, Senhor, a única garantia, que eu tenho, é essa graça, imerecida, para aqueles, que querem sair, desse culto, hoje de manhã, aliviados, entendendo, que por causa, da justiça, da cruz, agora afirmo, em Cristo, Deus fez justiça, e para nós, sobrou a graça, enquanto cantamos, os que quiserem, venham aqui para frente, e depois, nós vamos orar, em nome do Senhor Jesus, podem ficar em pé, vamos, cantar, e os que quiserem, venham para cá, vamos, pedir a benção, da consciência, da graça, que liberta, que quebra cadeias, que tira os fardos, que alivia, Hebreus capítulo 2, e verso 11, falando de Jesus, diz, ele não teve vergonha, de chamá-los, irmãos, eu conheço, bandidos, como o Gregório, fundador do comando vermelho, que foram salvos, pela graça de Deus, prostitutas, mulheres, absolutamente, possuídas, por taras, que hoje, são santas do Senhor, ladrões, incorrigíveis, assassinos, da pior espécie, cínicos, religiosos, que foram, transformados, pela maravilhosa, graça de Deus, quem crê assim, descansa, relaxa, e manda o cobrador, embora, em nome de Jesus, enquanto cantamos, se você quer, venha para cá, nós vamos orar, em nome do Senhor, Senhor,